Provavelmente, você já deve ter se deparado com mulheres, principalmente mulheres americanas e brancas, explodindo em situações que não eram para tal explosão. Muitas vezes, aliás, não muitas, provavelmente todas, às vezes sem razão alguma, de uma maneira muito intensa, muito fora do que o contexto exigia, e que essas mulheres acabavam sendo chamadas de kárens. Ao longo desse vídeo você vê alguns trechinhos para que você consiga entender e, de repente, até buscar saber mais sobre o assunto. Mas o fenômeno das kárens eram mulheres, pessoas, no fundo, que se sentiam superiores às outras pessoas, que virou, inclusive, um movimento até antirracial, porque eram mulheres brancas, muitas vezes, que se sentiam superiores às pessoas de uma etnia diferente e, por conta disso, elas acabavam achando que poderiam exercer determinado direito, em detrimento do da outra. Esse fenômeno das kárens, ele veio seguido, então, de uma superioridade, de uma sensação, uma falsa sensação de superioridade, e uma falsa sensação de direito acima das outras pessoas, além de um surto de explosão muito grande, em que a pessoa, ela fica agressiva, ela fica violenta verbalmente, ela fica, muitas vezes, parte para cima dessa outra pessoa, quer discutir dizendo que ela tem razão, mesmo sem ter a razão alguma sobre esse tema. Esse fenômeno, ele vem com dois tipos de apresentação, e aí é isso que eu quero que vocês pensem aqui comigo. Essas pessoas que se acham superiores às outras e acham que estão no direito, mesmo com uma argumentação bizarra, não tem nada a ver a argumentação dela, ela acha que ela está no direito. São pessoas, normalmente, com um perfil mais narcisista. Então, a pessoa, ela acha que ela é a última bolacha do pacote, né? Em que ela é superior aos outros, que ela tem mais direito, de que ela está certa, ela não aceita argumentação. Tem um vídeo de um rapaz de bicicleta, por exemplo, em que o rapaz uma hora chega e fala, tá bom, você está certo, eu estou errado, sei lá, sinto muito. E ela continua querendo discutir, ela continua querendo argumentar que ela estava certa, mas a pessoa já reconheceu. Nesse vídeo, inclusive, o rapaz até mostra que, na verdade, ele estava certo, ele não estava nada errado, mas para acabar com a argumentação, ele falava isso para ela, e mesmo assim, ela ficava remoendo isso. Então, essa pessoa, quando ela acha que ela tem mais direito que o outro, em que ela começa a ser provocativa, em que ela precisa diminuir o outro para se exaltar, é uma pessoa ter um conteúdo narcisista de personalidade. Mas se fosse só isso, já seria ruim. Mas piora, porque não só a pessoa, ela acha que ela é superior, que ela está certa, quer impor isso, quer impor a sua verdade ao outro, como ela também fica agressiva. E ela começa a se irritar, falar alto, explodir, falar palavrões, fica de uma maneira muito instável, às vezes agressiva de quebrar coisas em lugares que elas estão, querer agredir a pessoa fisicamente. Então, ela sai de uma sensação, ou uma certeza que ela tem de que ela é melhor, para uma certeza que ela precisa agredir o outro, para impor a sua verdade, o que é bizarro. Uma narcisista com uma explosão. E vocês sabiam que existe um diagnóstico de um transtorno mental chamado transtorno explosivo intermitente, conhecido como síndrome do Hulk? Olha que coisa, essa pessoa fica tão irritada que ela tem uma explosão muito maior do que aquele momento exige, e que sai totalmente fora de contexto, e que esse lampejo de raiva, de enfurecimento, que segue a pessoa, ela fica cega de raiva, pode trazer muitos danos a propriedades, a animais, a pessoa com quem muitas vezes ela se ofende, e aí depois de minutos, algumas vezes horas, a pessoa se acalma e ela volta ao padrão normal dela. Isso pode ser um transtorno mental, inclusive. Eu não estou dizendo que todas as pessoas tenham um transtorno mental, mas que alguma coisa precisa ser visto nesse tipo de padrão de comportamento. Precisa, porque se ela começa a ter essas explosões com frequência, e além de uma personalidade que com frequência ela se acha superior, obviamente ela tem algo que precisa ser investigado e tratado. E aí, o que é importante a gente, obviamente, também refletir sobre isso é assim, da onde é que nasce uma sensação de superioridade sua em relação ao outro? Aonde é que você acha que a sua verdade e a sua certeza de que o que você faz está certo e o que você está fazendo errado é argumento para você vir querer impor isso ao outro, sem o outro querer, inclusive, debater sobre isso, quando não há nada fora da lei ou de errado, e mais, quando a pessoa ainda acha que ela pode agredir o outro, invadir o outro, expor a outra pessoa ao ridículo, a uma humilhação pública, a uma violência física, a atitudes muito criticadas. Então, esse é um fenômeno que tem acontecido cada vez mais. Ele ficou muito famoso nos Estados Unidos, mas a gente já viu que tem na Nova Zelândia, teve na Austrália e com certeza tem aqui no nosso país, e que precisa ser amplamente revisto. E a partir daí, a gente obviamente tem uma discussão de que será que essas pessoas, elas de fato estão bem com elas mesmas? Porque está na hora de investigar e tentar tratar comportamentos narcisistas e comportamentos explosivos e intermitentes. Porque se isso é algo que foge da parte de um evento súbito, isso acaba sendo uma constante na vida da pessoa, isso sim se torna um transformamental passivo de tratamento. E aí eu quero dizer para vocês, quem já se deparou com situações como essa na sua vida e quem já se sentiu vitimizado por pessoas, de repente, que tiveram esse tipo de comportamento. E se você, mais do que isso, conhece alguém que tenha isso. Então, se você gostou desse vídeo, dá seu like aqui, já curte, compartilha, se inscreve e a gente se vê toda segunda, toda quinta-feira aqui no canal.